Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje, unboxing especial do Oculus Virtual Tavajara, que vem junto com o S7 Elefone, pessoal. Um Oculus Virtual feito de papelão. Vamos fazer o unboxing, montar o Oculus e experimentar com o futuro dono do Oculus. Renato, tá aqui com a gente. Mas vamos ver se ele funciona mesmo, hein? Logo depois da vintinha. Então vamos lá, pessoal? Tenho a mínima ideia de como começa isso aqui, hein? Confesso que nesse início de trabalho eu estava bem animadinho, viu, pessoal? Mas não ia durar muito, não. Comecei a ver esse monte de papelão. Como é que esse monte de papelão iria virar um Oculus de realidade virtual? Meu Deus do céu. Aqui é o zóio. Aqui é o zóio. Aqui é o zóio. São três. Ah, muito enrolado. Melhor acelerar esse vídeo. A verdade é que eu e Renato ficamos trabalhando vinte minutos. Longos vinte minutos e não saímos do lugar. E, pessoal, o Renato recebeu uma ligação e teve que dar uma saidinha. Eu estava quase desistindo. Mas, de repente, olha só como, às vezes, colocar a cabeça no lugar ajuda. Calma aí. Acho que acabei. Opa. Mas faltando algumas peças. Oh, meu Deus. Vou atrás dessas peças agora. Sabe o que eu estou achando importante fazer? Fazer um reforço desses encaixes de papelão, viu? Imagina você, no meio da montanha russa, uma realidade virtual aí. E ele cai rolando lá de cima. Quê? E esperar o Renato, né? Pessoal, estamos escolhendo um vídeo especial para ver se funcione esse nosso óculos tabajara. Vamos ver se o Renato vai sentir as emoções. Renato, você vai ser a cobaia dos inscritos no teste com óculos tabajara da S7 Elephone. Maravilha. Vamos lá. Vamos testar esse óculos. Tomara que você goste. Vamos lá. Opa. É legal, hein? Estou gostando. É bacana? Nossa, a gente fica tuta mesmo, né? Tá vendo? Tem que tuta já. Nossa. Quando você olha pra baixo A sensação é maior É mais legal Nossa, muito legal De graça aí, né? É Muito legal É, que tem muito pouco Ah, mas é bom Obrigado Nossa, que legal, muito legal Obrigado, Márcio Legal, viu? Legal, legal Legal Agora foi bem no alto Aí Muito bom, meu Se tiver problemas cardíacos, pode utilizar o óculos ou não? Olha, se tiver problemas cardíacos, acho que não, viu? É emocionante, hein? Gostei, meu Gostei, meu Vale a pena comprar o S7 Telefone por causa do óculos? Olha Como é brinde, meu É de graça mesmo É bom Funcionou? Então tá bom Obrigado, Renato Foi muito gentil Pessoal, se gostou, deixa o like Se inscreva no canal Deixa os comentários aí Um grande abraço Obrigado, Renato Até mais, gente Obrigado, Renato Obrigado, Renato Obrigado, Renato